Música Olá pessoal, tudo bem? Darley Souza. Hoje eu estou numa raridade aqui em Santo Antônio da Patrulha. Uma chacrinha pequenininha, segundo a proprietária, tem a escritura registrada. Estou louco para ver essa escritura. Diz que ela conseguiu registrar um terreno rural aqui com 810 metros quadrados. Com casa, com posto artesiano, gente. E também algo encanado. Gente, o preço, você não vai acreditar. Mas dá uma olhada aqui no título do vídeo. E se é o que você quer, algo baratinho, pequenininho, ou conhece alguém, manda esse vídeo, compartilha e se inscreve no canal, deixe seu like e ajude esse anúncio chegar em alguém que precisa. E se é você que procurava algo baratinho, pequenininho, com casa, então não perca tempo. Ligue agora mesmo, antes de começar o vídeo. 519-9428-1987. Porque essa aqui está irresistível. Aqui é a Catanduvinha, uma comunidade rural muito legal. Um lugar lindo, gente. Luz elétrica, rede na frente. Não tem fibra ótica, somente rede elétrica. E aqui está essa chacrinha, um terreno rural com 810 metros quadrados, com escritura segundo a proprietaria e com casa. Acredita? Então, fica ligado no canal. Um terreno suavemente com aclive para os fundos, secado com tela. Ali um lindo pé de manga. Olha que terreno bacana. Bem aberto. Portão de grade. Assim, ó. Manual, né? O lindo pé de caqui. Laranjeira. Bergamoteira. As minhas amigas bergamotas. Uma hortinha aqui antiga, pessoal. A família não mora mais aqui, então as verduras vão ficando velhinhas, né? Tem que ter alguém para saboreá-las. Senão elas ficam velhinhas, coitadinhas. Elas ficam chorando. Alguém me colhe, alguém me colhe. Tá bom. Depois eu levo uma folhinha para você, tá bom? Obrigado. Gente, couve, cebola, mais couve. Tudo já velhinho. Passou do ponto porque não foi colhido, tá? A terra é boa. Terra fértil. Terra mista. Areia mista aqui, ó. É uma areia, não é branca. É uma areia mais escura. É boa para plantar. Frutas, verduras, o que você quiser. Bem gramado. Falta cortar essa graminha só. Tem mais uns pezinhos de enxerto aqui. Ali está a casa. Tem uma parte de avenaria. O resto é de madeira. Vou dar um giro aqui no quintal para você ver todas as frutas. Goiaba, bergamota, outra bergamota, laranja, mais laranja, caqui, mais goiaba e assim vai. Aqui, gente, é a vizinha. É uma chácara. Que coisa boa. Você vai ter muita tranquilidade. Aqui no pátio, uma torneira, porque ele usa a água encanada da companhia. Ali, ó. O registro está fechado, né? Então, por quê? Ele tem duas opções de água. O proprietário, olha aqui. Grande aqui, ó. Bergamota Pocã. Que legal. Essa é de enxerto. O proprietário usa a água da companhia, da prefeitura, porque é muito barato. Mas eles têm muito imposto artesiano. Acredita nisso? Que riqueza. Uma chácara desse preço aqui. Com água encanada e mais água de poço artesiano, gente. Olha só. Que espetáculo. Lembrando que aqui é Santo Antônio da Patrulha. Está ali o poço. Deixa eu aberto para ver. Um poço com 64 metros na pedra. Água puríssima, puríssima, puríssima. Já pensou? Ele nem usa o poço porque não precisa. É muito barato. R$30,00 para usar a vontade da rua ali. Nem compensa pegar um motor para puxar água, né? Aqui, gente. Bananeirinhas. Olha o terreno que lindo. Pessoal, olha o preço no título do vídeo. E você vai dizer se é um darle erro. Não. Não pode ser. Esse preço sair de uma chacrinha com escritura, com casa, está errado. Mas é verdade. Aqui, outra chacrinha do vizinho. Tudo, gente boa, gente. Aqui você tem zero problema com o vizinho. Zero. Zero, 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 zero. Não existe problema com o vizinho aqui. Comunidade rural é muito bom de se viver. Aqui, a cerca sul. Ok? É outra chacrinha. Roça. Roça de cana. Aqui tem um pouquinho de matinho aqui. É... Mas é uma roça. Ali, ó. É capim. Pronto. É capim das vacas. Pronto. Não é roça, você tem é capim. Pronto. Pra falar. Pra falar. Pessoal, aqui está a casa. Uma casa de madeira de eucalipto e pinus. Casa mista. Uma parte já foi renovada. Outra parte, se precisa de reparos, ele na madeira. Mas dá pra morar ali até fazer uma nova. Agora, aqui um galpãozinho. Olha isso. Um galpãozinhozinhozinho pequenininho. Pronto. Mostrei. Aqui atrás, a caixa d'água, que vem água da rua, da água encanada, de excelente qualidade. Uma parte de basalto no chão. E uma lavanderia. E agora, o que vai demonstrar a água, é o proprietário Selbinho. Vamos lá, Selbinho. Vamos ver se a água é boa. Uau, é forte, hein? Essa aqui, está vindo da caixa? Está vindo da caixa. Como assim? Não está vindo da caixa? Não. Ô, louco. Essa é a pressão aí da rua. É a rua. Nossa. Muito boa. Nem preciso da caixa d'água? Não. Pessoal, que maravilha, hein? Muito boa. Ai, ai, ai. Forte mesmo, hein? Muito bom. Gostei, viu? Selbinho, aqui é a lavanderiazinha? Não, aí é uma áreazinha com aquela fasqueirinha ali. Ah. Aqui é uma áreazinha da área do churrasco. Está certo. E a lavanderia lá dentro, né? É, tudo bom. Uma perguntinha. Quando que trocou essas tábuas aqui, mais ou menos? Tem ideia? Ah, 20 dias, 30 dias. Ah, foi agora novinho? É, até a telhada eu botei novinho. Ah, é. Legal. E essas aqui, foi pinos ou eucalipto? Esse é eucalipto. Eucalipto. Isso dura bastante, né? Duas. Pode pintar aqui. Olha só, essas câmeras funcionam? Não, não. Funcionou porque eu liquei. Tá bom. Pode voltar pra fazer. Dá pra fazer, né? Tá. Mas é de verdade? É de verdade. Oh, legal. Gente, olha que parte bacana. Agora, vou te mostrar aqui o lado leste da casa. Um pouquinho mais pra trás. Que achado, gente. Tava passando e cheguei aqui e ia achar quem é pra vender. Digo, baratinha assim. Não, mas é, Zé Vossa. Essa aqui eu tenho que parar e filmar. Um precinho desse aqui, eu quero vender em uma semana. Você que tá aí procurando uma chacrinha baratinha com casa, um terreno rural, uma comunidade bem tranquila, é só me ligar e dizer, eu quero a chacrinha baratinha. O que eu vou dizer? Ah, não achei o nome ainda. Eu vou achar o nome pra você. Vamos lá. Agora, gente. Olha aqui. Tem garagem. Forro de madeira. Piso cerâmico. Aqui está a casa. Aqui tem uma peça que eu não sei o que é. Deixa eu ver. Ah, lavanderia. Muito obrigado. Ó. Aqui tá a lavanderia. Aqui tá as mangueiras. Aqui tem uma secadora. Lembrando que os móveis não estão inclusos na casa. Os móveis que estão aqui são da família. Não estão inclusos. Agora vamos entrar bem comigo. Bom, gente. Como não tem muitas lâmpadas, não tem ninguém morando aqui agora, eu liguei o flash e vamos nos contentar com a luz que temos, tá bom? Os móveis não estão à venda. O assoalho tá bom, razoável, né? E as paredes tem partes boas e tem partes que precisam trocar, ok? Aqui, banheiro. Tem banheiro, pessoal. Forro de madeira. Uma cortina. Aqui, ó. Precisa, se você repara, o acabamento aqui na parede. Tá feita a arrumação ali. Vaso com descarga de plástico. Uma pia com um armarinho com espelhinho quebrado. Mas não tem problema. Agora, vamos lá. Aqui está a sala. Agora sim. Agora aqui está a sala. Gente, algumas tábuas precisam de trocar, tá? Algumas, tipo assim, velhinhas. Algumas já estão meio bichadas. O proprietário trocou, mas boa parte delas. E o resto, agora, nesse preço que está, você compra e você troca. Tá baratinho pra poder fazer isso, tá bom? Mas tá bem baratinho. Então, aqui a imagem inversa da sala. Ó. Os móveis não estão inclusos. Pronto. E agora eu vou te mostrar os quartos. É pra ter três quartos. Vamos contar comigo? Vem, vamos lá. Vem comigo. Saí da sala e entrei aqui num quarto. Tá sem lâmpada. Vamos lá. Vou tentar abrir aqui. Ah, consegui. Vamos lá. Vamos lá, seu quarto. Vamos te mostrar. Sualho. Paredes. E teto. Agora, ó. Essas paredes eu tenho que trocar, tá? Essa tá com cupim. Entendeu? Então. Tapa é muito barato, né? Barato demais. Pronto. Subiu. Mostrei. E agora, vamos mostrar o outro quarto. Vem comigo. Passei pela sala de novo. Parei. Andei. Ah, tá. Aqui é a cozinha. Muito bem. Aqui tem a cozinha. Os armários também tem aqui. Lembrando que não estão lá vendo. Não estão inclusos. Aqui está a cozinha. O lugar do fogão agasta ali. Aqui está o lugar da pia. Janelinha. Janelinha. E é isso. E ali a saída para aquela áreazinha dos fundos, tá? Muito bem. Agora, vamos ver outros quartos. Estão na sala. E aqui tem um quarto. Um quarto. Um quarto de casal. Aqui a cama não está inclusa. Já falei. Essa parede foi trocada. E essa é a outra imagem do quarto. Muito bem. Tem mais um quarto ainda. Acredite. São três quartos. Vamos ver se aqui tem... Oi, Darlene e Gago. Que coisa séria. Lâmpada. Isso. Eu consegui dizer lâmpada, gente. É um quarto pequenininho. Ou um depósito. Ou um escritóriozinho. Aqui não... Opa, Darlene. Fala bobagem. O que é isso? Gente, aqui é a janela. Tá. Não vou conseguir, né? Está travado mesmo. Claro que não vai dar. Pronto. Tirei a trava daqui. É uma janela rústica. E agora eu vou tentar abrir. Força. Força. Mais. Mais força, Darlene. Vou conseguir. Vou conseguir. Vou conseguir. Eu consigo. Eu consigo. Vai, Darlene. Força. Como um só. Pronto, gente. É um quarto pequenininho. Um escritório. Um depósito. Ou pode chamar de um terceiro quarto. Eu deixo. Eu autorizo. E aí, é isso aí. Tem uma janelinha de correr para os fundos. Para o sul. Olha que vista bonita. Da roça do vizinho. Você acorda de manhã. Ou vai trabalhar aqui no depósito. Ou então no escritóriozinho. E fica olhando o capim dos vizinhos. Não é legal? É relaxante. O verde é bonito. Capaz que não, né? Muito bem. Agora, vamos fechar aqui. Tem que fechar. Não vou conseguir. Eu vou travar aqui, gente. Essa aqui é a trava. A fechadura. Essa aqui é bem moderna. Gente, ó. A fechadura aqui é original. Moderninha. Vamos lá. Vamos voltar. E vamos encerrar. Última vista. O quarto de casal. Um quartinho. Uma peça pequena aqui. Tá? A cozinha. Com uma portinha para os fundos. Para a varanda. Ah, por que eu não abri aqui? Eu não sei. Deixa eu ver se eu consigo abrir. Ah, tá fechado por fora. Não vou conseguir. Aqui tem uma cozinhazinha. Ali, então. Lá está a sala. Aqui também é sala. Aqui está o banheiro. Última passada. E aqui está. Despedida da sala. Pena que fica um pouco escuro, né, gente? Não tinha todas as lâmpadas aqui. E a garagem, pessoal. Ah, tem uma dispensa aqui. Opa. Despedida. Uma lavanderilhas. E aqui a varanda. Gostaram? Pois é. Agora, o último giro no pátio. Para encerrar. E depois é tudo com você. Você vai ter que me ligar. Se quiser se andar lei, eu quero chacrinha baratinha com casa de madeira. Pronto. Chacrinha baratinha com casa de madeira. É isso. Achei um nome. Chacrinha baratinha com casa de madeira. Aqui está. A casa. O poste. O pátio. O poço artesiano. Os vizinhos. A roça de capim, que vai ser só a vizinha do sul. O pé de manga, as bananeiras e o pomar. E as laranjeiras e as bergamoteiras e a goiabeira. E muitas azeiras. Você não pode ter as neiras. Gente, bergamota, laranja, cebola. Ali, ó. Corves antiguinhas. Dá para comer. É tão boas ainda. Laranja. É isso aí. E os caquis. Imagina isso aqui, ó. Na época, madurinho. Ai, que delícia. Olha os caquis, ó. Maravilhoso, né? Muito bem. Agora é tudo com você. Gente, não basta dizer que tem algo enganado. Tem que mostrar o relógio aqui, ó. Olha aí, gente. É verdade. Tem sim. Ui, sai daqui, capim. Ixi, tortou todo o meu celular aqui. Tortou tudo aqui. Pronto. E agora? Agora ele não quer voltar. Desculpa. Gente, está aqui, ó. Pronto. Está aqui o relógio. Vou tirar uma foto. Tirei a foto. Pronto. E tem o registro. E é isso. E aí, agora eu te mostrei também o relógio da luz elétrica. Que maneiro de falar luz, né, gente? Energia elétrica. Mas tudo bem. Você sabe como é que é. Pronto. Tem aqui, ó. Tudo certinho. Tudo regularizado. Poste padrão. CE. Aqui é CE? É. Ah, então é CE. Muito bem. Aqui está cercadinha. Toda ela é cercadinha por tela? É, toda. Muito bom, né? Maravilhoso. Gente, muito obrigado. Espero vender, hein? Uma semana, tá bom? Tá bom. Obrigada. Valeu. Gente, não me deixe ficar mal. Falei que poderia vender em uma semana. Quem sabe, né? Se você me ajudar deixando seu like, deixando um comentário, o vídeo vai para mais longe. Assim eu consigo ajudar a família a vender rapidinho. Você dá um comentário. Fala lá qualquer coisa. Bobaginha. Ah, olha aí, tem muito feio. Qualquer coisa. Careca, bagago aí. Ou então diga de onde você está ouvindo o vídeo. Ah, Estados Unidos, Japão, Norte do Brasil, Roraima. Qualquer coisa. Se deixando um comentário. Vai ficar muito feliz. Esse vídeo vai para mais pessoas. E assim nós vamos conseguir chegar rapidinho em alguém que precisa comprar. A família precisa vender. O preço está barato para você poder reformar a casinha. Ela vai me... Desculpa, gagueira. Ela vai me passar a foto. Consegui falar. Ela vai me passar a foto da escritura. Tá bom? Eu quero conferir direitinho. No mais, é só você me ligar. Telefone 519-9428-1987. Meu site. Darleicorretor.com.br Lembrando, aqui na frente passa ônibus de linha. Vanha escolar. Caminhão do gás. E coleta de lixo. Se não é de celular. Em alguns lugares tem. Aí depende da sua operadora. Aqui a Vivo tem em alguns lugares aqui. Se não é fraco. Mas tem um aparelho de repetidor de 3G que é R$ 350. Você coloca ele em casa. Ele amplifica o sinal. E fica uma maravilha, pessoal. Aqui a internet é via satélite ou via rádio. Não tem fibra ótica. Mas em compensação tem bons vizinhos e boas pessoas. E você vai ser mais um que vai vir para cá. Para cá, Tanduvinha, em Santa Antônia da Patrulha, no Rio Grande do Sul. Eu já estou esperando o seu contato. Ansioso. Aqui na chacrinha baratinha com casa de madeira. Gostou? É só me ligar e correr para o abraço. E vai vencer o novo proprietário dessa chacrinha bonitinha aqui no Rio Grande do Sul. Muito obrigado. Beijo no coração. Espero o seu contato. E nos vemos aí no próximo vídeo. Até aí, gente. Mais uma plaquinha colocada. Mais um imóvel à venda. E você pode ser o próximo proprietário. E você pode ser o próximo vídeo. 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 E você pode ser o próximo vídeo.